Bom, pessoal, 15.05, a gente pode começar. Então, antes que nada, obrigado a vocês pela presença. Sei que todo mundo está trabalhando, mas consegue dedicar um tempo para aprender, acho que é super importante. Eu espero ser essa pessoa que vai conseguir repassar conceitos importantes e tudo. Estou aqui também com o Marcelo, Marcelo Nick, o meu colaborador. Olá, boa tarde a todos. E só para me apresentar, vocês já deveriam ouvir pelo sotaque, não sou do Brasil, venho da Itália, mas já moro aqui no Brasil há uns sete, sete anos, mais ou menos. Agora, estou aqui na Djaleto, como diretor de IPPC. Já tive uma passagem por, fui já à agência, fui também na parte de cliente, na Nova.com, até onde eu estou vindo, digamos. Então, são já mais de oito anos ou nove anos que trabalho com marketing digital. Seis, sete anos aqui no Brasil. E eu já tenho uma grande experiência com contas médio-grandes. Também toquei algumas contas de contas menores, clientes menores, de e-commerce, parte de branding. Então, tem uma passagem diferente. Isso pode... agrega muito no meu dia a dia, com o pessoal que trabalha comigo. E, sobretudo, acho que isso me ajuda muito a entender um pouquinho todo o caminho do funino. Então, se quiserem depois fazer perguntas de todo tipo, também, no final do... Estou repassando o meu e-mail. Quem quiser me contatar e tudo, tirar tudo, eu fico à disposição. Se alguém me entender alguma palavra, tenho aqui o Marcelo, que me ajuda na tradução. Mas vocês perguntam também, e vocês me falam. Tá bom? Bom, primeira coisa, queria entender quantos de vocês trabalham com e-commerce mesmo. E se vocês puderem dar um joinha lá em cima, na barra lá em cima, aí eu consigo entender quantas pessoas estão trabalhando atualmente com e-commerce mesmo. Cinco pessoas. Ah, umas cinco pessoas, mais ou menos, que estão trabalhando atualmente com e-commerce. É legal, isso é importante. E agora eu queria saber quantas pessoas estão, na realidade, estão na operação do dia a dia de dar campanhas de PPC mesmo. Então, se vocês quiserem dar um joinha agora, a gente vai tentabilizando. Bom, eu lembro, cinco pessoas, quatro pessoas. Então, tem cinco pessoas. Bom, então, estamos empatados, né? Deve ter quem tem e-commerce e quem está na operação, né? Mas é importante isso para saber, porque dentro de todos os pontos que a gente vai abordar, aqui tem a agenda, né, do que a gente vai falar, mas a gente vai ter uma visão, um pouco de negócio. Então, é realmente para quem tem um e-commerce, quem tem um pequeno e-commerce, ou quem trabalha dentro de um cliente, de um grande e-commerce e tudo. Então, são noções de negócio que podem ajudar para direcionar a sua agência, né? Ou o seu time interno, dependendo da modalidade com a qual você trabalha o PPC. E depois entrar mais um pouquinho no detalhe também da operação, sempre tentando não ser extremamente técnico, mas muito nessa parte de conceitos e de como a gente trabalha bem aqui no dia a dia também, com a variedade de clientes que a gente tem. Porque a maior parte é e-commerce, mas também tem outro tipo de cliente também. Então, vamos começar a abordar o que é o PPC, qual é a estratégia, uma parte de estruturação de conta, um pequeno ponto de mobile, explicando um pouquinho a parte de resultados e uma parte um pouquinho mais final, que é muito importante para a gente, que é uma parte de como estudar a concorrência, né? E quais ferramentas a gente utiliza e como a gente utiliza. Eu acho que isso é importante não somente para as agências, mas também para quem está dentro do negócio e quer entender um pouquinho o panorama. Então, o PPC, acho que é um conceito que parece até banal colocar, mas sempre me pergunta, mas você é diretor de PPC, mas o que é PPC? Isso é um que, pessoal, normalmente todo mundo se pergunta. Acho que é um termo que usa muito mais lá fora, talvez nos Estados Unidos ou na Europa, né? Para indicar justamente toda essa parte de mídia digital com compra por clique. Então, normalmente aqui se ouve mais como diretor de mídia de performance, né? Ou a gente trabalha com o GSM, né? Muito como o Marcelo está pontuando, né? Então, o PPC realmente a gente utiliza justamente para indicar todas essas partes de mídia que é compra por clique. Então, normalmente aqui na Dendialeto, a gente trabalha, dentro da equipe de PPC, trabalhamos junto com comparadoras também, com comparadores de preço. Então, os cafés, ônibus, várias comparadoras e também a equipe de social ed, né? Que é principalmente o Facebook, né? Mas que trabalhamos tudo em conjunto com uma equipe de PPC mesmo, tá? Que se diferencia um pouquinho da equipe de mídia online, onde tem a parte de compra de DBM, programática, que difere da nossa área por tipo de compra, né? Por tipo de atividade também, tá? Uma parte importante, então, estou passando os slides, porque quando vocês me falam se tem algum problema técnico, eu estou aqui lendo as mensagens, né? Se alguém tiver, não conseguir ver, tudo me avisa. Então, isso eu acho que é uma parte importante, né? Porque realmente o PPC em si, né? E vamos falar muito mais agora em DSM, realmente, a gente vê aqui um exemplo, né? Do que a gente vê na média dos e-commerce, né? A gente vê que normalmente o tráfego pago, então, toda a parte de tráfego de pesquisa pago, desculpa, então, toda a parte aqui é cuidada pelo SEM, digamos, normalmente tem uma representatividade muito grande. Essa representatividade, logicamente, varia muito de e-commerce por e-commerce, né? Normalmente, os e-commerce menores são mais dependentes também nessa parte de pesquisa paga. E-commerce maiores já estão conseguindo utilizar outros canais de jeito diferente, né? E conseguem realmente utilizar um número de canais diferente, que a gente vai somente tocar um pouquinho mais para frente, né? Então, não somente na parte de SEO, né? Mas também uma parte de e-mail marketing, uma parte de compra de display, né? Social, acho que é social, a gente já vê. Mas também uma parte de compra por afiliados, né? Que está virando sempre muito mais importante. Então, estou vendo aqui o André, está com problemas de slide. Exemplos de participação de canais. Perfeito, estamos nessa aí, André. Você está na mesma página. Tá bom? Então, isso é mais para demonstrar realmente a importância de... Ah, o Robson está com problema. O Robson, está passando algum slide. Robson, conseguiu? Será que a conexão está lenta? Repareceu o Robson. Tem mais alguém com problema técnico? Ok, está tudo ok. Então, beleza. Continuando, então, próximo slide. No próximo slide, a gente vê um pouquinho... A gente vê, né? Robson, não sei, mas desculpa qualquer coisa, mas vou explicar um pouco melhor, mas a parte de investimento de mídia digital aqui no Brasil. Eu acho que esse é um gráfico pego pelo e-marketeer. Então, aqui dá para ver a importância, né? Aqui realmente é para reforçar essa importância do search. O search é uma realidade, né? Desde 2013, o investimento em mídia digital é mais de 50% em search. E, como estamos falando, é um investimento que também vai crescendo. Até o e-marketeer reporta que até 2019 deve representar os 53,5%. Os classificados, digamos, que são os que estão sofrendo um pouquinho mais, não sei se tem alguém aqui que está escutando, que trabalha em alguma empresa de classificados e tudo, mas isso é uma previsão, né? Mas o que vem ganhando espaço, acho que é mais que o classificado perder, o que vem ganhando é o display, que depois de ter tido um pouquinho de queda nos últimos anos, né? Depois de um modelo de compra muito tradicional em portais, onde não dava para reconhecer o resultado da mídia, né? Em vendas, né? Agora está pegando sempre mais peso, né? Com uma parte de compra de mídia programática, tanto com parte de ferramentas, e está sempre mais sendo avaliado pelas empresas, empresas grandes, muito mais, né? E vai virar um... Vai continuar crescendo também, tá? Então, isso é uma passagem que a gente vai ver, a gente já está percebendo muito isso aqui internamente, né? Com clientes de grande porte, de médio porte, né? É uma coisa que a gente já vê muito. Mas o search, como sempre, acho que justamente pela sua característica, né? De tirar essa curiosidade, né? Todo mundo quer pesquisar, é o que está... Porque sempre continua com mais da metade do investimento. Então, e aí vamos saber quem eleva essa parte dos 50%, praticamente, o Google, né? Então, vamos ficar falando mais em particular do Google, tá? Então, agora para começar um pouquinho de... Realmente, parte de estratégia, né? O que a gente indica para o negócio, acho que é para quem está direcionando uma agência, né? Como o nosso cliente, por exemplo, ou quem, por exemplo, tem uma gestão do SM interno na empresa, algumas dicas importantes, acho que faz sentido para vocês terem, porque realmente o sucesso do negócio, a performance, né? Como a gente diz bem, a performance, né? Mas a performance vem muito de ter um respaldo de uma presença dentro do marketing, dentro da empresa que seja realmente importante, que conheça bem o nosso negócio, porque senão vai... não tem resultado. Então, para... Ops, eu cliquei. Então, realmente, vamos tocar na primeira parte, onde é definição de objetivos, parece básico falar, né? Mas é realmente fundamental, né? Isso a gente vive muito. Em muitos casos, as empresas não são capacitadas, ou não conseguem passar num objetivo claro, direto, e isso condiciona muito o direcionamento do dia a dia. Isso é muito real, tá? Uma compatibilidade entre canais. Então, existem muitos casos que você tem uma agência, que nem a DG Electro, que trabalha a parte de SM, mas você quer fazer a mídia display com outra agência, e aí você não tem... não consegue dar essa compatibilidade entre os canais, justamente, se não é... Então, qual é a importância de você, como gestor de negócio, ou você, como no meu caso, como diretor de uma área, tudo como é que você consegue fazer entender a quem está na operação realmente... Perfeito. Estão ouvindo agora? Tá, perfeito. Obrigado. Ótimo. Perfeito. Obrigado. Vamos lá. Acho que é só passando tão rapidamente essa parte de agência, dentro da parte de agenda, dentro da nossa parte de direcionamento de negócio. Então, estamos falando de definição de objetivos e direcionamento do dia a dia. Muito casado, né? Super importante. Compatibilidade entre canais, então, para quem trabalha com diferentes agências, ou com diferentes equipes. Parte de oportunidade, estacional e comercial, onde a gente fez um estudo, né? Com o Marcelo, né? A gente vai contar mais para frente, mas é bem interessante. E uma parte de clima, que acho que é um ponto super importante, que é... Vou tocar rapidamente, mas é... Isso é super importante. Como eu falei antes, nessa parte de performance, a performance faz parte de uma união, né? Entre os times, entre os times de marketing, comercial, entre as agências e tudo. Então, nesse ponto de vista, a gente sente muito que quando os times estão unidos e a performance vem sozinha. Então, isso é uma coisa super importante, acho que faz sentido. Então, nessa parte de definição de objetivos, a gente cansa, né? Nas campanhas de e-commerce, de ouvir, ah, arroz, ah, eu quero volume, ah, eu quero receita, né? O volume, eu quero volume de receita, ou, aliás, que nem agora balança aqui, né? Todo mundo quer sempre o ROI com volume, né? Acho que isso é o... É o melhor dos casos, né? Todo mundo imagina que isso é uma... É uma realidade, né? Uma coisa que pode... É... Que pode acontecer realmente na prática, mas é super importante para que aconteça, realmente, você tem que ter uma boa definição do qual é o seu ROI, entender qual é realmente o seu limite, né? Qual é o limite que faz sentido e você trabalhar no volume, né? Porque, logicamente, a gente vive muito de volume de receita, né? O nosso e-commerce cresce, quando cresce a receita, a gente consegue ter mais receita, a gente consegue mais investir mais, tá? Então, isso é super importante. Mas, nessa parte de... Realmente, nessa parte de definição de objetivos, a gente sente muito essa... Como é importante... A empresa está bem definida nisso. Então, isso é uma coisa que realmente tem que pensar muito bem, para o trabalho de casa, chegar, pensar nisso e direcionar a agência ou o seu time do jeito correto. Em outros casos, tipo, parece estranho, né? Mas, normalmente, a gente vive muito isso de realmente somente um foco em ROI, somente um foco em receita, tá? Não sou o Google, não estou querendo entender mais, mas, realmente, a gente vê que, em alguns momentos, um e-commerce que está querendo crescer ou qualquer outra atividade, qualquer outro negócio online está querendo crescer, está precisando trazer novos clientes. Isso porque, realmente, é super importante, tipo, você trazer, aumentar essas suas possibilidades de recompra, né? Com clientes novos, tá? Então, a gente quer entender o que é, realmente, como a gente faz também desse ponto de vista, como é que a gente pode pensar, né? Quando a gente tem um e-commerce novo e está lançando uma startup, né? Que está, também, uma startup em serviços, né? Pode ser uma parte de venda de serviços, né? Por CPA, por CPL. Então, desse ponto de vista, é super importante também entender que, beleza, o seu cliente, você tem que cuidar muito bem. é uma coisa que você que é dono do negócio sabe que é na parte de logística, de atendimento, de serviços, né? Até mesmo de contato com ele. É super importante você ter esses seus clientes, né? Não os usuários, né? Os clientes, realmente. Tá? Mas, se você quer trazer novos clientes, realmente, o PPC não é o caminho. Que é, realmente, você está comprando por clique. Então, se você está pensando, vou trazer mais mil clientes, a conta fica fácil. Mas, mais mil visitas, a conta é fácil. Com o CPC de um real, vai ter que investir tanto. Então, isso, o PPC, realmente, a gente não vê o caminho para você trazer visitas em alguns casos, tá? Para quem não é sempre, mas, em alguns casos, tipo, você sabe que vai ter que investir muito mais nisso. Então, por isso que, em alguns momentos, a gente está pensando, pensa muito na mídia com outros canais, não. e-commerce em geral e o mundo de negócio de e-commerce normalmente vai pensar também em outros canais como afiliados, como o Display, como o GDN, o GDN que, em muitos casos, entra dentro do PPC. Então, como você encontrar outras técnicas também para trazer isso. Então, isso é super importante para você entender. em muitos casos, a gente tem ver que pequenas ações, pequenas, que parecem pequenas, tudo, mas, pode fazer crescer a sua base de marketing, tá? Esse aqui é um exemplo de que a gente fez aqui na DGLEV com uma loja, tá? Realmente, tipo, é um pop-up, né? Todo mundo detesta pop-up, mas, como eu falo aqui, nós não poderíamos deixar de te avisar das nossas novidades. Fique por dentro, coloque seu meu no campo abaixo. Acho que esse foi um belo case para a gente, que está ainda agora online. É interessante, mas, é um bom jeito de você, como dono de e-commerce, entender como você tem que trabalhar todos os canais e entender bem o seu negócio, todas as fontes de tráfego que podem levar o tráfego para o seu site e venda, naturalmente. E depois, vamos falar que retargeting, em muitos casos, é uma coisa que a gente vende muito bem, a gente gosta muito do retargeting, pelos resultados e por tudo, mas, em muitos casos, a gente vê que, realmente, em muitos casos, é, como fala aqui, é arrepiante, porque, realmente, tipo, a gente vê, em muitos casos, em danos que te acesse, te persegue, a visão de quem não está no nosso negócio é que, tipo, em todo momento, tem esse dano te perseguindo, às vezes, você já comprou esse produto, você já comprou esse tênis, e aí, de novo, você está vendo o mesmo tênis, de novo, então, realmente, em muitos casos, o retargeting, tem cuidado, e aqui, a gente queria deixar um pouquinho algumas nossas dicas, tá, que é, primeira coisa, bom, o retargeting é importante para as vendas, a gente tem uma boa taxa de conversão, normalmente, trabalhamos no retargeting também com outros parceiros fora do Google, como a FIT, como o Session Antics, outros parceiros que trabalham na parte de retargeting dinâmico, certo, mas, então, vemos que realmente é um canal importante para o e-commerce, então, isso, com certeza. Porém, como a gente falou, pode ser arrepiante, então, é mais buscado, os seguidores, também são utilizados. É importante justificar, em muitos casos, o retargeting, a gente utiliza muito para realmente justificar o investimento de display, o investimento de tráfego no display, em portais e tudo, você traz visitas, traz visitas importantes, alimenta seu bookpool, tá, cria esse bookpool, então, esse volume de pessoas, né, que acessaram o seu site. para o André. Ah, André, cortou o áudio. Ah, tá. Outros, outros meios de retargeting, na verdade, a gente utiliza, a gente trabalha muito com a Tritel, com a Sociomante, com a Visure, a Trit, como o Marcelo falou, é um pouquinho mais específica para o Facebook, né, para a Sociolev, e tudo, mas, em geral, a gente trabalha mais com esses parceiros, tá, e acho que para quem, não sei, André, se você é de e-commerce, ou se você trabalha em e-commerce, ou se você trabalha em uma agência, mas, faz sentido você avaliar esses parceiros, entender o que que é, espera que eu vou baixar um pouquinho. Tá. Ah, André, é dono de um e-commerce de vestuário, perfeito. Então, acho que para um e-commerce de vestuário, é super importante essa parte de um cliente fiel, né, porque eu acho que ainda mais faz sentido, porque é uma categoria onde a compra, é uma compra por impulso, mas você precisa entregar um produto que é pessoal, né, um produto pessoal, é um produto que, em alguns casos, você deve ter alguns problemas, né, de que vai, você vai ter que ter, volta à mercadoria, e você vai ter que enviar de novo, então, é super importante essa parte de ter os clientes fiel. Então, o retargeting, trabalhar o retargeting de um jeito importante, trabalhar o seu cookie pool, é fundamental. Então, os parceiros que eu indiquei, né, eles vão trabalhar um remarketing dinâmico, assim como é pro Google, né, o DRA, né, acho que eles trabalham do mesmo tipo, mas eles vão te ajudar em não fazer uma administração, você, né, você vai deixar eles fazer a administração pra você, eu acho que isso é a primeira parte, fora que eles conseguem pegar umas redes maiores, não somente a GDN, eles pegam outras redes, né, isso também, você pode trabalhar também, como o Marcelo estava falando, né, você trabalha com, sobretudo para a parte de e-commerce de vestuário, né, você trabalha muito na parte de Crossell, né, eu tenho uma experiência com uma grande loja de, de e-commerce de vestuário, de uma marca muito grande, e a gente trabalhava muito bem nessa parte de retargeting, acho que é, faz muito sentido, assim como faz sentido você trabalhar muito bem na parte de e-mail marketing, CRM, acho que isso é conhecer bem a sua base, tudo é super importante, tá. Falando de retargeting ainda, que fala dessa parte de quanto é arrepiante, né, importante para o pessoal, tipo, quem está na operação, e quem é o cara que está programando as campanhas, por favor, coloque o limite de frequência, porque é terrível, né, em muitos casos, tipo, e não somente, né, não somente o limite de frequência, mas também negativo, o cara que já entrou no caminho, já passou pela página de checkout, na página de, diga, no comberaturation page, né, na página de finalização de pedido, então, realmente, esses pontos 3 e 4, super importante para você, não deixar esse retargeting arrepiante, para quem vai trabalhar com parceiro, também, importante, falar com eles, né, disso, mas eles normalmente já trabalham bem nisso, então, mas isso é super importante. E uma parte que eu acho fundamental, que a gente não está trabalhando, ou com o Kipu, não estamos trabalhando com, com todo o nosso tráfego, tipo, do nosso tráfego, o 70%, vamos falar aqui mais, o 90% é um tráfego que não vai comprar, o tráfego que não vai comprar hoje, mas também não vai comprar daqui a 30 dias também. Então, a coisa mais importante, você criar essas listas, criar audiências, realmente, porque você tem que criar audiências, né, audiências é um termo muito mais de mídia, né, que a gente utiliza muito, né, mas realmente uma, você como consegue, como consegue separar essas suas listas de remarcas, de uma, vamos pensar no Google, né, como você consegue separar elas, por meio de, do diferente tráfego que entra no site. Então, por exemplo, tem as regras, onde você pode colocar aqui, a UTM, source, do afiliado tal, cada vez que entra, entra numa lista particular, e como a gente sabe, muitas vezes o tráfego de afiliados é um tráfego muito alto, mas, às vezes, é sujo. Então, essa importância de poder você saber como tratar essa audiência. Às vezes, você vai, você pode colocar como negativa, como negativa, né, ou se você, em um dia, em uma data sazonal particular, você quer dar um aumento de visitas, um boom de visitas, né, um blast, né, como a gente fala, como o Google fala, acho que é importante, talvez você pode utilizar essa lista. Então, saber a importância, realmente, de você criar esse seu book pool, e de separar bem nele. Então, aqui, uma ferramenta que acho que a gente usa bastante, eu, particularmente, gosto bastante de mostrar como é a parte de atribuição entre os canais, né, o caminho que o consumidor leva, desde o primeiro impacto, né, o reconhecimento, né, da marca, do seu e-commerce, o André, do seu e-commerce de vetuário, por exemplo, até a compra. Então, o cara que é impactado na primeira vez por e-mail, aí passa pela outra visita paga, por redes sociais, por uma referência, aí pela pesquisa paga, que a gente está falando mais, uma pesquisa orgânica, e no final, visita direta, que a gente vê que o usuário que já está no momento da decisão, e já é menos importante. Aí tem um link para vocês encontrar, né, acho que é, para quem não lembra do link, depois é só procurar Customer Journey no Google, aí você já encontra rápido, e aí esse aqui eu coloquei como todos os setores de e-commerce, né, porque isso é mais genérico para o Brasil, mas aí você pode escolher, por exemplo, de vestuários, de beleza, e aí vai escolher, você vai ver como é legal que cada, para cada categoria, para cada setor, isso é como muda, aqui o nosso estudo, né, acho que nessa parte que a gente estava falando de oportunidades, como a gente percebe muito, mas a gente está ainda dentro dessa parte de negócio, a pessoa que está dentro do negócio, conhece muito bem como é essa parte de precificação, e a gente, em muitos casos, o analista, o coordenador que opera nas campanhas, às vezes percebe na unha, essa queda, ou esse aumento de taxa de conversão, e às vezes não se explica por que e tudo, mas a gente, o que que fez? A gente pegou, nos últimos 35 dias, avaliamos o preço de um produto, acho que não vou agora especificar, né, que produto era, pegamos o preço desse produto, e a gente avaliou, mantendo a campanha constante, com um orçamento constante, quanto ia ser na venda, então a gente dá para ver que nos primeiros dias, os primeiros dias, quando o preço estava em mais ou menos, R$ 600, R$ 700, R$ 690, a gente estava com uma taxa de conversão, e estava vendendo todo dia, todo dia estava vendendo, então, tipo, taxa de conversão R$ 1,22, R$ 2,44, pico de R$ 5,88, R$ 1,87, R$ 1,87, tá? Então, a gente vê que depois, o preço, bom, tem no dia 7, no dia 10 e 11, que vem disponibilidade do produto, mas depois o produto voltou, e manteve um preço fixo de R$ 7,99, onde a gente vê que muitos dias não teve venda, algumas vendas, quando o produto caiu por R$ 7,49, e normalmente o último pico, com conversão de R$ 7,41, quando realmente também, foi o único dia, que foi um investimento particular, e com o preço mais baixo. Então, isso é super importante para você, que é o dono de negócio, sei que muitas vezes é difícil e tudo, mas a gente faz campanhas, pode fazer o melhor possível das campanhas e tudo, mas o preço, numa competitividade tão grande de mercado, é significativo. Então, acho que, espero que seja interessante para vocês, e isso vai direcionar muito. A gente trabalha muito essa parte de precificação por canal, por canais diferentes, utilizar um tipo de preço para SM, outro tipo de preço para comparadoras, então, isso é uma decisão muito de negócio, mas isso impacta, impacta, em alguns casos, definitivamente também, nas vendas, e na taxa de conversão nossa do Ebit. Bom, todo mundo está ouvindo, está tudo certo, estão gostando, estão curtindo? Ah, beleza, tá. Legal, obrigado, Vanessa, obrigado, Paulo, Thaís, Helena, anotando tudo, Marcelo, perfeito, depois posso compartilhar também a apresentação, também, quem precisar, e tudo, me escreve, sem problema, tá? Não dou para pegar os nomes, isso aí é segredo de, não, estou brincando, depois eu te passo o nome, tudo, fica tranquilo, mas, se era Criteo, acho que é Criteo, Sociomantic, acho que, vocês podem procurar esses dois também, mas depois a gente pode conversar também, também, nome de ferramentas, a gente vai ver daqui a pouco, tá? Entrando a parte de, de operação, mais de operação, que conecta muito com essa parte de visitas, né? Que é visitas, no final das contas, quando você tem preço, quando você tem um bom e-commerce, você tem um, você tem um bom e-commerce, bons preços, no final das contas, um bom check-out, né? Você consegue converter essas pessoas, então, como através, sempre mais visitas, então, a gente separa muito essa parte de, é, tráfego institucional, tá? Essa é uma coisa que a gente separa muito, então, brand, né? Dentro do ICM, tráfego de marcas, então, para marcas mais vendidas, marcas com melhor margem, marcas com mais demanda, então, como a gente separa esse tipo de tráfego, tá? Categorias, então, você, como no exemplo do site de, de um site de, de um brand e-commerce, né? Quando você consegue separar o tráfego por, é, eletrodoméstico, por informática, por telefonia, né? Como você, por moda, né? Como você consegue separar isso, e trabalhar isso do jeito certo, tá? E o tráfego de fluxo, né? Que quando a gente vê, é parte de, tipo, de buscas, né? Informacionais, né? Quando, quando a pessoa está no momento, na procura do Google, procurando uma pesquisa mais ampla, né? Às vezes, ou é uma, ou uma short tail, né? Tipo, uma, uma, de uma, com uma palavra só, né? Que é super genérica, não sei, cabelo, né? Ou com uma palavra bem específica, um pouco mais específica, como, qual produto utilizar para lavar o cabelo. Como usar uma determinada técnica com o cabelo, ela não está necessariamente com a intenção de comprar aquele produto naquele momento, mas de manusear a técnica ou aquela aplicação daquele produto. Então, esse tipo de tráfego é mais para que você consiga também trazer novos visitantes, novos consumidores, para retrabalhar essas pessoas de uma outra forma. Quando a gente vê isso do tráfego num funil, né? A gente vê que realmente a parte institucional, uma parte institucional, a parte mais, no final do funil, Uma parte de marca, mais modelo, Uma parte de marcas, né? Ou parte de categoria, e aí a gente vai no fluxo, quando a gente consegue pegar muitas mais pessoas, né? Mais visitantes. E aí a gente vê que realmente, tipo, saindo do topo do funil, até a boca do funil, né? A gente vê que o volume de pesquisas, logicamente, vai caindo, tá? Porque quando a pessoa vai procurar pela sua marca em particular, logicamente pode, dependendo da sua marca, Pode ter muitas poucas procuras, mas em geral o volume é muito pequeno. Mas a gente vê também que, tipo, é super importante você trabalhar esse tráfego, porque realmente é o mais importante, né? O que a gente vê que o custo por conversão, logicamente, é muito menor. Então, isso é super importante você já separar as suas campanhas, né? Já pensando nisso. Então, institucional, marcas, categorias, então, como você vai separar isso? Então, isso é uma parte super importante de quando você vai começar. Tem uma pergunta aqui do Eduardo. Vale a pena comprar a palavra institucional, nome de marca, mesmo quando no orgânico, minha empresa aparece em primeiro lugar. Sim, cara, eu acho que isso é uma pergunta clássica, acho que, de S&M, uma pergunta que eu escuto há muito tempo, e faz total sentido fazer, né? Acho que é importante. A gente sempre fala, e isso é, não é somente no S&M, mas também no SEO, né? A gente sempre fala de SERP domination, né? Essa parte de dominar a pesquisa, né? Onde você vai, vai, tá ocupando realmente, vai ser a pessoa onde vai ser, a pessoa vai clicar, né? Quando está procurando. Em muitos casos, agora, tipo, os trademarks, né? Do Google também, tá, tá menos restrito. Então, nesse caso, a gente vê que é, é super importante ainda, ainda mais importante comprar, porque em muitos casos, você acaba vendo, que, é, pesquisas, muitos outros concorrentes, acabam comprando a sua marca. A gente fez, fez alguns estudos, né? Também, nesse momento aqui, eu não estou colocando, não ia dar tempo, mas fiz, aprendemos alguns estudos, e realmente vale comprar. Fora que você vai ter, em muitos casos, a gente vai passar agora, mas você vai ver que, você vai ter um, 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 um custo por clique muito baixo, é, um custo por começar muito bom, e você vai, você vai conseguir otimizar isso. Você consegue passar uma, perfeita. Depois, qualquer coisa, depois eu explico mais tudo. Tá? No final das contas, né? A gente fala muito de share of voice. Tá? Quando a gente vai, vai mais para a boca do funil, Para o topo, desculpem, para o topo do funil, né? A gente fala de ganho de cobertura. Então, isso é uma parte muito importante, né? Porque a gente consegue, digamos que, com as palavras mais de categoria, mais de fluxo, a gente consegue trazer visitas que a gente não estava imaginando. A gente consegue ocupar essa, ter cobertura, tá? Dentro do nosso público. Então, é, são umas palavras que a gente utiliza muito, né? Acho que o Google passa já, o Edward, né? Já passa dentro de, dele, né? Na coluna de, de perda de impressões, né? Toda essa parte, você pode analisar, essa sua cobertura, né? É super importante, né? Avaliar a cobertura, com o posicionamento, acho que a gente, é uma prática que a gente ocupa muito, tá? Então, pense nisso. E aí, a gente vai ver, que realmente, quando a gente vai encontrar, na parte de tráfego, né? A gente separa muito bem também, e avalia, né? O tipo de palavra-chave. Quando você tem umas palavras-chave de ampla, você consegue o volume. Vamos pensar que estamos no topo do funil. Você vai estar atingindo as pessoas com correspondência de palavra-chave alta. Mas você vai ter um ruim menor, normalmente. Isso é o que a gente vê normalmente. E sempre mais, utiliza de palavra-chave de exato, tá? Aqui eu coloquei um exemplo, tipo de, 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 de quantas, de quanto o tráfego que a gente, que a gente tenta receber, né? Porque, vamos, a gente sempre tenta colocar o máximo de exato e de frase possível, porque é isso que, no final das contas, vai me dar um ROI melhor no final do dia, né? Isso faz muita parte também, na, na pergunta do Eduardo, também, tipo de, que eu estava perguntando de palavra-institucional, né? Você vai trabalhar muito na exata, né? Onde, onde, às vezes, você vai ter um CPC baixo, e um bom ROI, Então, isso, isso é super importante. Mas avalie muito isso também. No dia a dia, acho que a gente, acaba não fazendo, né? Mas, as pessoas acabam não fazendo, mas é super importante como você depois reporta e você vai monitorando isso, porque isso vai fazer, faz muito, é um sinal do seu cheiro, voz, cobertura, etc. Aí, a gente está colocando um pouquinho, sem falar, tipo, são alguns cases nossos pessoais e tudo, mas acho que é só, é só para representar um pouquinho de, o que acontece, né? Quando a gente vê, quando a gente separa, né? Porque a gente sempre separa o brand, o genérico, né? Como a gente consegue ver o resultado e avaliar o resultado. Então, quando a gente fala de brand, né? A gente vê que tinha um CPC médio de 0,11, um CTR de quase 30%, 790 conversões, e um CPA de 3,91, e uma taxa de conversão de 2,28. Tá? No final das contas, isso dá um ROI de 136. Isso é um pouquinho para vocês entenderem qual é a importância, né? No final das contas, tipo, você está investindo na sua marca, você não está, você teve 790 conversões, que você podia ter perdido, porque às vezes o cara não clicava, e no final das contas, você está com um ROI incrivelmente alto, Um CPA de 4 reais, que é ridículo. Então, ah, espera que o André perguntou, a exata que está se referindo a short time? Não, a exata, a correspondência exata é quando, é uma palavra-chave, né? Por meio das colchetes, Às vezes, no meio das colchetes, né? Esta palavra aciona um anúncio somente quando a procura é a mesma palavra. Então, tipo, se eu vou procurar por shampoo para cabelo colorido, é inexata, a pessoa tem, o anúncio vai aparecer somente se a pessoa procurar isso. Então, tipo, eu tenho a palavra shampoo para cabelo colorido, o anúncio aparece só quando procura por isso. Para um erro de ortografia também, tem que ser exatamente igual você procurou. Isso, é, o Marcelo, eu quero que realmente tem também essa parte de erro de ortografia, é verdade, mas também o Google está sendo um pouquinho menos flexível, você tem que ter cuidado porque às vezes o Google às vezes está, não é exata, 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 né? Mas, enfim, acho que eu sempre utilizo negativa, utilizar negativa também, mesmo exata, é importante porque ele pega algumas, algumas pequenas erros de pesquisa, né? Então, a gente, quando vai na parte, subindo um pouquinho mais no, no, na parte de genérico, né? A gente trabalha, por exemplo, em marca mais modelo, onde a gente vê que já o CTR caiu para 3,11, o CPC médio de 0,30, aí conversões, deu uma conversão e um custo por conversão, tipo, teve poucos cliques, né? Mas teve uma conversão e um custo por conversão de 14,53, com um ROI final de 30, de 24,7. Então, é muito importante ainda pelo ROI, mas ainda com um volume menor, mas aí você vai ter que trabalhar muito bem nessa expansão da conta. E aí a gente vê no genérico, onde a gente falou que era em cima, no topo do funil, Onde a gente vê o CTR menor, o CPC médio mais alto, conversões ainda muito baixas e um custo por conversão e o ROI que não são satisfatórios. Então, tipo, isso é um pouquinho uma, é uma, é um pouquinho uma, uma realidade, né? Tipo, acho que é um pouquinho, é super importante vocês verificarem isso, já planejarem as vossas contas desse tipo, já começar a separar o que que é brand, o que que é genérico e explorar muito bem isso, marca mais modelo, acho que é uma coisa que realmente faz muito sentido, então, ter uma estrutura de conta muito ampla, né? A gente vai falar um pouquinho agora, mas realmente essa parte de expansão e tudo. então, se a gente vê que a marca é muito forte, então, a importância de construir a sua marca, acho que é. Se a gente mais constrói, mais você constrói a marca, mais você vai conseguir ter o resultado que você tem lá com o ROI gigante, com a conversão baixa e altas vendas. Isso acho que é super importante. Para o Eduardo, né? Que tinha perguntado se vale somente a palavra sozinha, beleza, você não quer investir somente na sua palavra, só no termo, não sei, Nike, mas investe em tênis Nike, investe em modelo, modelo mais marca, acho que isso é super importante, mas é fundamental você crescer isso para conseguir um melhor ROI final. Então, só falando, se a gente quer construir brand, como é que a gente faz? A gente utiliza muito o GDN, acho que o GDN, falando de SM, a gente utiliza muito o GDN, expansão banner, CPC baixo, a gente consegue trazer volume de visitas e tudo, mas tenha cuidado, porque o ROI é diferente, a gente já falou, então, talvez você direcione bem isso, o que você quer, então, o que você quer ou o que o seu cliente quer, ou o que o superior quer. Se você vai trazer visitas, vai trazer visita, vai trazer empreendedor, vai ter um ROI de 100, você vai ter um ROI de 2, de 3, mas isso tem que estar super bem alinhado, não que no final vai ser ruim, é mais importante estar alinhado, porque faz parte de uma estratégia geral. E realmente para essa parte de aumentar a cobertura de search, então, explorar muito bem a sua marca, mais o produto, mais marca, mais produto, mais modelo, então, chegar muito nisso. Vou tentar acelerar um pouquinho, porque está, e que horário, a gente fala muito em atuação também por categoria, então, quando a gente vê, somente você vê a totalidade do seu e-commerce, você vê a totalidade do seu site de serviços, você vê que está dividido em categoria, e no caso de um e-commerce grande, você tem categorias diferentes, que tem características diferentes, então, com algumas você tem maior rentabilidade, que tem uma margem melhor, com outras você tem uma margem menor, com outras, quando você tem margem melhor, você consegue dar um frete grátis, com outras categorias, você tem uma ruptura muito alta, ruptura é quando o seu produto não está no estoque, são termos comerciais, que é importante a gente que trabalha com SIEM, para e-commerce, tem que saber, porque tudo isso impacta fortemente nos nossos resultados, então, como você, como uma parte de negócio, consegue separar isso por categoria e entender qual é o melhor retabilidade, qual é o melhor ROI, no final das contas, qual é o melhor ROI para a categoria, não sei, por exemplo, você vai ter, vou tentar sair um pouquinho dos meus exemplos para não dar de verdade, por exemplo, você vai ter uma categoria de telefonia que tem uma margem pior que a de eletroportáteis, então, aí você entende como dono de negócio, o que vale a pena você direcionar, se o ROI de telefonia é menor para todos, se a margem de telefonia é menor, por exemplo, para o outro, qual é o ROI real disso? Ah, é 10? Não, é 20? Então, calcule muito bem isso, e mantenha em consideração também isso, quantas vezes você tem frete grátis ou quantas vezes você tem produto e quantas vezes você pode aplicar descontos ou não, porque depende muito do resto. Na parte de operação, então, você que opera, então, você tem que entender super bem esse negócio, então, familiarizar alguns termos, você que trabalha para contas de e-commerce, a primeira coisa é estudar esses termos de comercial, entender o que que funciona, o que que faz sentido, né? Eduardo tem um site de moda, de fashion, ele conhece bem qual é a margem dele, ele sabe, mas a gente que opera as campanhas para ele, tem que saber muito bem quais são os produtos para ele, saber se um produto feminino funciona melhor, com que tipo de palavras, porque que funciona com esse ROI, então, é super importante. Estruturar de forma possível que consigamos realmente ter uma agilidade com o orçamento de bit, isso é fundamental, acho que o orçamento de bit parece muito básico, eu falo sempre, tipo, as configurações da campanha e orçamento de bit são as coisas fundamentais, porque configuração de campanha ninguém vê e depois está veiculando em regiões que não tem que veicular, ou em horários que não estão funcionando. E aí, na parte de mexer, orçamento de bit é nosso dia a dia com uma conta de e-commerce, onde você vê que o ROI está baixo em uma determinada campanha, aí você vai segurar um pouquinho o investimento, baixar um pouquinho os vídeos para aparecer um pouco menos, ou quando você vê que tem, ao contrário, você vê que tem uma categoria, que tem uma campanha que está muito bem, então, aumentar o orçamento e ver, isso é no dia a dia, é uma automatização que vai, no final, vai melhorar o seu ROI. Então, isso é super importante. essa parte de você ter campanhas bem estruturadas, é como depois também ter resultados também rapidamente. Aí, a gente faz um exemplo de uma categoria, então, a gente separa, por exemplo, uma conta de GDN de pesquisa, que acho que isso aí já, a gente já sabe bastante, por ter resultados diferentes, por ter uma avaliação diferente. Aí, a gente separa uma conta também por categorias. Às vezes, a gente tem um e-commerce grande, um e-commerce que faz sentido a gente separar, a gente separa a conta de telefonia, nesse exemplo, e aí, vou preparar as campanhas baseadas na categoria mais ação, na categoria mais marca, na categoria mais atributo, por exemplo. Aí, eu vou ver que vou criar uma campanha para comprar celular, uma campanha Motorola e uma campanha para o celular 3G. Aí, a gente vê que, realmente, quando você vê no volume, no potencial de tráfego e vendas, em muitos casos, você vai ver que no volume, você vai ganhar com comprar celular. Talvez, e aí, acontece, que muitas vezes, você vai ter um ROI bem melhor na parte de, na campanha de celular 3G, porque uma pessoa que já está mais, está procurando mais especificamente. Então, aí, você vai separar, vai ter uma separação muito bem feita, aqui é somente um exemplo, mas, passa a questão de poder separar muito bem por campanha e por grupos de anúncios. comprar celular, então, você trabalha diferente, comprar celular, comprar smartphone, adquirir celular, Motorola, Motorola marca, celular Motorola, smartphone Motorola, então, separar muito bem o que é, uma palavra celular, Motorola, de smartphone Motorola, separar em grupos diferentes, tá? E, em alguns casos, a gente também separa por tipo de correspondência, então, você vai ter Motorola, Motorola e você vai separar por Motorola exata e Motorola ampla, e aí, você coloca as palavras de exata em uma campanha, e na outra campanha, você vai colocar as palavras de frase ou ampla, dependendo. Então, aí, você vai separar muito bem o que é o seu ROE de marca, o seu ROE de tráfego, então, isso é super importante. No final das contas, como a gente vê, você vai estar mexendo em qual orçamento e no bid, então, você vê que, em uma campanha, como comprar celular, você vai ter um orçamento alto, porque, às vezes, você tem um tráfego muito mais alto, muito maior, e, em muitos casos, também rentável. Em uma campanha de celular 3G, onde está mais no específico, você vai ter um orçamento menor para cobrir isso, mas bid maior para você obter um posicionamento melhor e, consequentemente, em muitos casos, ter um clique e ter uma compra. Aí, somente para especificar, em algum tipo de e-commerce, você é um e-commerce de marca, por exemplo, você vai ter produtos específicos. Então, essa mesma separação que a gente viu de categoria, você tem que trabalhar por produto. Então, a importância de você entender quais são os nossos top 10 produtos de venda, ou, em alguns casos, você vai ver que está lançando um novo produto, você é um fabricante, está lançando um novo produto, um novo Apple iPhone, você já tem um... já o iPhone, já tem um tráfego incrível sozinho, mas, enfim, você tem um lançamento de produto. Então, se você tem uma campanha bem separada, você vai saber, você somente acrescenta um anúncio, você já tem uma campanha que está bem posicionada, com um índice de qualidade de ato, e aí você somente acrescenta um anúncio e palavras-chave específicas pelo novo produto, e rapidamente você vai conseguir um resultado melhor, CPC mais baixo, e no final um ROI melhor. Então, super importante, a gente trabalha muito bem, trabalhamos também e-commerce que são focados em alguns produtos, então isso é super importante como você cuida bem dessa estrutura. Em muitos casos, é bem caprichoso no volume de campanhas, porque isso é um bom diferencial. E aí não podia faltar uma parte de mobile, mas também somente um ponto, acho que é super importante, eu falo como nos vende no mobile, porque a gente está continuamente com parceiros, com veículos e todo mundo te vendo no mobile como beleza, agora é o paraíso. Agora é o mobile. Agora é o mobile, agora é realmente não é mais o futuro, é a realidade, a gente tem muito isso, é verdade. E, bom, eu não sou contrário, aliás, eu vejo também os números, investimento em mídia digital, agora, separando o mobile, estão aumentando muito, a gente está vendo que passou de 0,4% em 2013, vai chegar em 11% do investimento total de mídia no Brasil, que é coisa para caramba, comparado. Então, é uma realidade, é uma realidade que a gente tem que seguir, a gente está seguindo, mas todo mundo realmente faz sentido, mas é verdade que... Ah, tchau, Eduardo. Obrigado, então, super importante vocês pensarem nisso, tá? Mas, tem também a realidade, então, no mobile, a realidade é que você, tipo, tem todo tipo de público, então, você, como é que você vai tratar isso? Mas, é verdade que, falando de audiência, é importante você saber separar as suas audiências, você saber entender quem é o seu comprador, entender, saber onde encontrar o cara e saber como comunicar com ele, tá? O Google, dia 21, há três dias, dois dias atrás, eles lançaram uma atualização da pesquisa, desculpa, do, é, do ranqueamento do site mobile, tá? Isso é super importante para quem tem e-commerce, Para quem, também, para quem trabalha, especificamente, de mobile, verificar muito bem dentro do link que eu coloquei aí, o Webmaster Tools, da Mobile Friendly, isso é importante, vocês podem colocar, também, fazer esse teste aí, para vocês entenderem se o seu site está bem configurado, se o seu site é mobile friendly, é importante entender o que, quais são as novas práticas, mas, na realidade, tipo, a verdadeira, o resumo do que está escrito lá, né, é que o seu site precisa ser mobile friendly, tipo, no final das contas, se você tem um site responsivo, ou um site m. um site mobile nativo, você, com certeza, vai aparecer muito mais acima nas pesquisas, isso eu não estou falando somente de SM, mas também de SEO, né, de SEO, então, na parte orgânica, então, super importante, vocês reverem agora, analisarem, entrem no link, entender se o seu site está funcionando e tudo, né, tem os links aí, bom, seu site mobile friendly, se quiserem dar um joinha lá, para entender qual é, o número de pessoas que realmente estão hoje com site mobile, né, eu acho que é interessante, será que é, três, o seu site, o site do seu cliente, é importante entender, então, está aumentando, legal, isso é importante, acho que tem, bom, quatro, 25, então, tipo, acho que, ainda, ainda tem poucas pessoas, né, André está perguntando, o trabalho site responsivo, se tem alguma diferença com o ranqueamento, vou falar a verdade, tipo, ainda, eu não tenho muitas respostas, qual é, na comparação com o que, se você tem site responsivo, ou se você não tem, ou se você tem site responsivo, ou nativo mobile, André? Acho que ele perguntou, se a mudança do algoritmo, agora, o fato de trabalhar com site responsivo, vai melhor ou não? Ah, tá, eu acho que, isso, ah, perfeito, se tem um site nativo mobile, não, na realidade, acho que, o site nativo mobile, é, 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 em, em muitos casos, é, uma opinião minha, mas, o site nativo mobile, tem, é, muita mais chance de aparecer em cima, porque, é muito mais mobile-friendly, praticamente, é, praticamente, um aplicativo, né, tá bem construído, acho que, faz muito sentido, mas, se você já tem um responsivo, com certeza, tá saindo na frente dos, do mais 24 participantes, que não tem site mobile, então, é, isso, é super importante, tipo, você, se você trabalhar responsivo, continua com isso, porque, realmente, é, 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 é um bom diferencial, né? E a próxima pergunta, mais joinha aqui, para entender, se você, você quer, você quer, veicular campanhas mobile, porque, essa é uma pergunta que, realmente, faz, faz sentido, porque, a gente, precisa entender, o André, no caso, ele tem uma, tem uma, tem um site mobile, responsivo, né? E, faz sentido, trabalhar, as campanhas, mas, uma pessoa que não tem um site responsivo, não tem, não tem que utilizar, não tem que fazer campanhas mobile, então, é, 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 super importante saber, verificar isso, então, só para vocês saberem, tipo, no caso, verifiquem bem as configurações, né? Como falei, eu gosto muito das configurações da campanha, verifiquem se, vocês têm, dentro de, da configuração de dispositivo, se ele está, é, veiculando para todos, né? Nesse caso, está vinculando para desktop e para mobile, ou se, ou se, no caso, se você não tem site mobile, cliquem na tela de ajustes de lance para celular, aí você vai entrar nessa, nessa, nessa outra tela, onde está separado o, é, né? Por computador, dispositivo mobile e tablet, aí você consegue, no ajuste de lance, né? Aqui no canto, você consegue, é, colocar um bid menor, se você não tem site mobile, coloca, menos 99%, menos 100%, tipo, se você tem um site mobile, trabalhe de jeito diferente, né? Eu não deixaria a mesma, é, não deixaria ao mesmo bid, dependendo, mas vocês, cada um depois, depende do seu negócio, né? Mas, pensem muito bem em tratar isso diferentemente, tá? Aí, para vocês verem, por exemplo, espero que dê para ver bem, né? Mas, é um exemplo somente, mas, quando a gente vê uma campanha normal, Um tipo, separado por computadores, por dispositivo mobile, e por tablet, né? A gente vê o volume de cliques, né? Como é diferente, o volume de pressão, O CTR, né? A gente vê que o CTR em dispositivos móveis com navegadores é maior, com o tablet é ainda maior, né? Acho que pela visibilidade do site, isso é muito melhor. O CPC médio é menor, então, positivo. O posicionamento médio é melhor, então, também, André, você vai, realmente, você sai na vantagem, você tem um site bom, e você tem umas campanhas, com um CPC médio baixo, e um bom posicionamento. Então, para você faz muito sentido, Mas o volume de conversões ainda não é o mesmo. Então, tipo, você está, a gente, no exemplo aqui, temos 930 conversões em computador, 2 em dispositivos mobile, e 23 no tablet. E aí, a questão disso, basicamente, é a taxa de conversão. Então, onde você vê que no desktop, a taxa de conversão é 1,20, e no dispositivo mobile, está 0,01. Aí, nesse caso, você tem que avaliar, realmente, se o seu site mobile está funcionando bem, porque, tipo, realmente, provavelmente, nesse caso aqui, não está funcionando bem. Mas aí, foi, realmente, você vê qual é a importância de você ter, que pausar essas campanhas, já que você investiu 6 mil reais, né, e o custo de conversão é ridículo. Então, isso é super importante. Vejo uma pergunta aqui do Marcelo. anúncios mobile, não seria melhor para branding, já que são poucos, o site é adaptado para comprar pelo celular? Ah, cara, eu acho que, faz sentido, né, você utilizar como mais um canal para trazer, mas, normalmente, a gente, a mídia digital sempre requer uma landing page, né, você sempre está dado para um site, né, no caso, às vezes, você está pagando, o cara está entrando no seu site, se você não tem um bom site, o cara vai entrar, não vai conseguir ler nada, e aí ele vai sair. Então, aplica seu investimento em computadoras, faz mais sentido, e eu, aliás, vou falar uma coisa que é difícil, aplica seu dinheiro em criar um site mobile, acho que é, sai um pouco do meu papel de mídia, mas faz sentido para o seu negócio, às vezes, tipo, prefiro não investir um mês, enfim, investir menos em um mês, mas criar um site mobile para amanhã estar pronto, porque acho que isso é super importante, então, eu espero ter respondido, mas, beleza. André, atraindo usuário do site, onde ele terá o primeiro contato, e quanto para compra, atraindo o primeiro contato? Ah, você está querendo saber, a landing page, praticamente, onde a gente vai ter o... Provavelmente, a atribuição pelo cliente mobile, e depois a conversão da situação. Sim, André, acho que... Ah, perfeito. Em muitos casos, acho que, Thaís, legal, obrigado, Thaís Arno, por me ajudar também, acho que em muitos casos, André, ainda os veículos, o Google mesmo, acho que até o Google está um pouquinho mais atrás que outros parceiros, nessa parte de entendimento de onde o usuário está. Por exemplo, eu comecei a minha sessão no celular, e aí entrei no desktop, se o cara não está logado, o e-commerce não reconhece, o veículo ainda menos. isso aí, não estão muito avançados ainda. Então, o Google está investindo muito nisso, porque faz sentido, tipo, ele saber, o cara que pesquisou aqui tudo, acho que o Google Now, tem muito disso, tem o Google Now no celular, e agora você tem o Google Now no Chrome, essas são tentativas de você conseguir encontrar o cara nas duas partes. Então, isso é mais uma avança. Mas, pelo que eu sei agora, podem até me corrigir e tudo, ainda é uma questão um pouco complicada. Como a gente viu, o mobile é já uma realidade, é super importante. No Brasil, acho que em muitos casos, ainda mais no Brasil, é super importante trabalhar, porque a gente vê muito uma passagem de pessoas que não compraram nem um notebook, mas no final, para eles compraram um smartphone da Blue, por R$ 299. Então, tipo, nesses casos, você vê que o utilizo do smartphone, mas pode ser até superior, realmente. Então, isso é o que a gente vê. Isso é uma realidade. Espero ter respondido. Qualquer coisa, depois, André, se quiser conversar, falar, depois você vai ter meu contato aí também. Espera que estou tentando aqui. Beleza. Só finalizando uma parte de análise competitiva, só para mostrar para vocês um pouquinho das ferramentas, que acho que o Caio, no começo, ele tinha perguntado, coloquei algumas ferramentas, mas na realidade, não somente ferramentas de SM, porque acho que no SM realmente você tem várias ferramentas e tudo, mas comece a utilizar bem o AdWords e o AdWords Editor, você já está trabalhando bem se você trabalha bem esses dois. Acho que pensa muito na estratégia. Aí vamos pensar um pouco de negócio, dentro da parte de análise competitiva, acho que faz muito sentido. Se você é um cara de negócio, ou de negócio, ou você está mais na operação e tudo, você entende como o mercado condiciona as suas campanhas. Então, por exemplo, no Google Analytics, há um mês, dois meses atrás, um pouquinho mais, saiu uma nova funcionalidade, uma nova ferramenta, que é a comparação de canais com o mercado. Então, você encontra lá na parte de usuários, na tabela de usuários, canais, e aí você encontra a comparação com canais. Aí você pode entender, você entra aqui em cima, não sei se dá para ver muito bem, mas em cima você escolhe a sua categoria, shopping, por exemplo, aí você escolhe o tamanho de comparação, que você tem, por exemplo, você quer se comparar com uma empresa de, com sites de 10 mil a quase 100 mil visitas, mensais. Então, aí você, ele mostra o seu site, mostra quantas, a que ponto você está, no gráfico geral, e a que ponto o mercado está. E embaixo você vai ver, legal, tipo, por cada canal, se você está bem, se você está com mais visitas, se você, se a taxa de conversão está melhor, está pior, se a duração, as várias métricas, várias métricas de analytics. Então, isso é muito legal para você, não somente ver o mercado em geral como está, mas também para entender se o seu plano de mídia geral está conforme ao que o mercado está fazendo. Isso a gente utiliza bastante, acho que faz sentido. agora, bom, o Google Analytics é de graça, mas agora umas ferramentas que a gente, por exemplo, utiliza, são ferramentas pagas, mas para quem tiver a oportunidade de poder trabalhar com elas, a gente utiliza muito para monitorar os nossos clientes, para ver como eles estão em relação à concorrência, ou como está uma determinada indústria, uma parte de fashion, e também tem uma parte separada que é de termos de pesquisa, onde você pode, por exemplo, falar quais são os termos, as palavras-chave mais importantes da categoria de beleza, por exemplo. E aí ele já te passa uma lista de mil e dois mil palavras-chave. Estou acabando aqui, falta a última slide, acho que segura mais um minutinho, depois, se tiver as perguntas, vocês me falam. E uma última ferramenta que a gente utiliza, o Edguru, não é Jabá, é mais para vocês realmente, tipo, utilizar, são ferramentas muito importantes, aqui dentro do Edguru, você consegue analisar o investimento dos seus concorrentes, onde você está posicionado e quantos seus concorrentes. Na comparação de investimento, por exemplo, ele te dá um volume de impressões, no Y, e o Clix no X. Na parte de análise de cobertura, você também pode entender, em cobertura, no Y, e a sua posição média. Então, você vai avaliar aqui, onde você está posicionado e os seus concorrentes. Isso é bem legal para você ter, acho que faz muito sentido. Tá? Bom, perguntas, acho que a gente, vocês fizeram bastante perguntas, eu já passei um pouquinho da minha hora. se alguém tiver perguntas agora, podemos tentar responder aqui com o Marcelo. Se alguém depois quiser enviar um e-mail, pode também enviar um e-mail para mim. Eu vejo algumas perguntas. Alguém tem uma pergunta? Não? Tá bom. Beleza, então, obrigado, Maria Clara, e o pessoal do E-commerce Brasil, pela possibilidade de falar, de contar um pouquinho mais sobre esse e-mail e tudo. é muito importante. E agradeço a todos vocês que estiveram, que participaram do webinar, com perguntas super importantes, super relevantes. E segue o meu contato, acho que vocês têm também, no meu Facebook, também pode me achar e tudo. E acho que vocês têm, que tem um canal aberto comigo, então, espero que vocês tenham gostado. Obrigado a todo mundo. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Quando vocês saírem, por favor, tem um feedback, onde vocês podem deixar o comentário, se curtiram, o que vocês gostariam de ver da próxima vez. Rapidinho, dura um minuto, dois minutos no máximo. Espero que tenham curtido. Obrigado. Um abraço. Tchau. 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 Obrigado.